Vai, Félix. Mostra pra ele. Mostra como está feliz em vê-lo. Calado! Fique de joelhos e devagar. Tá falando com você, Félix. Se eu tiver que mandar de novo, eu começo a estourar cabeças e se duvidam. Perguntem ao cara que está pendurado no meu muro. Ai, droga. Eu vou cooperar. O xerife tem um bom instinto pra bandidos. Ele é bandido. Eu sou a vítima. Olha só essa gravata. Isso denuncia louco. Cala a boca! Cadê seus amigos do poço de gasolina? Olha, cara, a gente se perdeu no caminho para a interestadual. É. Você não deve ter nada na cabeça, cara, porque eu dei as informações bem claras. E eu já te vi. Sim, senhor. Sim, já viu sim. É. Você mora em Wilson Place, não é? Sim, senhor. Era isso que eu estava tentando dizer. Eu fui transferido. Eu fui transferido pra cá pelo governo. O querido tio Sam me colocou aqui como recompensa por eu ter ajudado a servir ao meu país. Ligue pros federais, por favor. Tem que acreditar em mim.